E aí galera, agora nós temos a estrela máxima aqui do Espeitinho Zefraim Loja 2, Deise! Beleza Deise, como você está? Feliz ano novo, feliz 2021 com sucesso e muito churrasco! Muito, muito churrasco! Bacana! Tá mais estilosa, tá sempre estilosa, tá da hora, tá top, ela é top, é sim, é top igual o churrasco também top, né? E aí, qual é a sua felicitação 2021 pra galera aí? Bom, estamos cheios de novidades, né? Começamos aí o ano de 2021 com a jantinha. Jantinha agora? Uh, que delícia! Seus clientes vão amar! É Cuiabana que não tínhamos aqui agora. Cuiabana também? Tem! Esse é bom, hein? Campeão! Quadros de funcionários novos. Bacana, temos também! Temos aqui, ó, duas princesas. Olha, que legal, hein? Show de bola! Bacana aqui com a gente, e assim, cheio de novidades pra vocês, não pode perder, né? Bacana, então pode vir, ó, como eu fiz até o mapa aqui, ó, né? Isso! Hospital Planalto, Floricultura, né? Antônio Morandrade, 247B. Bacana, show de bola, pode chegar a galera ou segue aí no Instagram também, né? Bacana! Um abraço pro Neymar Júnior, Júnior! Ah, um abraço pro Neymar Júnior! Um abraço pra você também! Show de bola! Qual que é o nome dele mesmo? Marcelo! Marcelo Neymar Júnior, Júnior, mais fácil, né? É, Júnior Júnior! Bacana, um abraço, daqui a pouco vem fazer vídeo com a gente, tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Despedindo o Zefraim, dois! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal